Como é que é Paulo? Bem-vindos a mais um vídeo. Como estão a ver, estamos aqui num ambiente diferente. Estamos aqui com um belo Civic Type-R EK9. E se vocês chegam às minhas redes sociais, viram que eu tenho feito uns posts, umas histórias sobre o GT7. Pois é, como eu tenho aqui o meu volante T248, o meu shifter, o meu novo PlaySeed, a Playstation 4, e agora o novo GT7, tenho dado aqui uns guinhos e tenho partilhado nas minhas redes sociais. E a malva tem comentado, Pá, o Yuri, porquê é que não faz uns vídeos, uns gameplays a jogar e tal? Era coisa que eu nunca me tinha passado pela cabeça, mas resolvi fazer um testezinho e fazer um videozito a jogar a GT7. Se correr bem, quem sabe eu faça mais. Em relação ao vídeo em si, vou usar esta câmera que vocês conseguem ver, o volante, aqui o shifter e os pedais, e vou usar aqui esta câmera que é a visão que eu tenho quando estou a jogar. Ou seja, vê-se mesmo o que eu estou a ver quando estou a jogar. Para o primeiro vídeo, vamos usar aqui o Civic Type R. Ele está completamente all motor, não temos turbo, não temos compressor, não temos nada. Temos 277 cv, com uma redução de peso para 861 kg. Temos aqui o leap frontal, temos a nossa baque vermelha, suspensãozinha já está alinhada, temos aqui as presilhas de capô, gancho do reboque, enfim, só um toquezinho de estética que é o suficiente para pôr este modelo lindo de morrer. Já tem as ópticas fumadas, maxilas em vermelho, e o carro está aqui um gancho de escape, claro, uma grande abufadeira, com o gancho de reboque também em vermelho atrás, e vamos usar este carro atmosférico, não está full power, ainda dá para pôr turbo, etc, mas vamos usar este carro atmosférico e vamos fazer uma corridinha. Para a primeira pista, se calhar vamos usar aqui a Trail Mountain, que é uma pista bastante conhecida no mundo do grande turismo, vamos personalizar aqui uma corrida, o circuito completo, número de voltas, se calhar 3 voltinhas, arranque parado, para darmos aquele arranquezinho, o que é que a gente pode escolher aqui mais? Nível de dificuldade, vamos pôr profissional, como já temos o EK com uma cargazinha atmosférica, vamos pôr profissional, 3 voltinhas, e bora lá dar uma casada. Ora, pé da embreagem, primeira metida, vamos lá começar, levantem o som, com um onda que é saia de som bem alto. Bora! Ué! O arranque não foi grande coisa. E o prenda-se escuda! Por aqui, bora! Então eu passo por um ondo, pá! Não se pode bater, vamos fazer de conta que isto é realidade. Este relâmpago funciona mesmo com a embreagem. Eu agora dei outro prego. Não carreguei bem na embreagem, dei outro prego. Ué, minhas duas vai atrevido! Ué, minhas duas vai atrevido! Ora, capa! Pô, foi dar muito que a embreagem hoje! Já dei três pregos! Três! Três! Conseguem ver aqui a rotação? Um onímimo terrível! Lembrando que isto onda está atmosférico, set-up de... travagem, pneus e atmosférico. Ainda há muito para meter aqui! O que foi de o resto? A pistola rumo! Nem uma onda! Esta aqui podia ter sido melhor, falei-lhe ali a entrada! Falei esta, este, 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 foi um bocadinho ao lado! Ai, eu te prego, pá! Se calhar esta aqui é na terceira! Fiz mal que eu ia dar a segunda! Fiz mal que eu ia dar! Fiz mal que você... Fiz mal que eu ia, não me sei além... Fiz mal que eu ia bairrer! Vejam a linha de rotação Vejam aqui a rotação Isto deve fazer 9.800 para aí Exatamente 9.700 e qualquer coisa Estamos na segunda volta Viste no nível mais difícil Mesmo assim com estação, não tem importo Tinha que ter um E-Capa mais fraquinho Vamos ver se eu moro a certo com esta Dá para fazer melhor Dá para fazer linha Dá para fazer linha E aí 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 É um vício do caraças E agora com o preço do combustível Rotações só aqui Vai já terminar Vai já terminar Acho que vou fazer melhor tempo Estava com 2.17 Vou fazer aqui 2.15 se calhar Exatamente 2.15 Nada mal Nada mal Nada mal Pá Dá para fazer muito melhor Aliás Dá para melhorar muito o carro Mas Está ficholas Está ficholas Está aqui um gameplayzinho à maneira Top Top Estão a usar ali Estão a usar ali o comando Por aqui Só tenho aqui Isto Também estou na Vamos só aqui ver o arranquezinho O arranque foi Foi fiche E foi nem o arranque Mas aí Fiquei parado Olha ali Agora é que ele saiu Grande a tanse Olha o gajo Vamos embora E cá Vai os esses Vai maluco Vamos embora E lá vai ele Bem mal E está feito Foi um gameplay aqui do Gran Turismo 7 Com o EK Atmosférico Na Trail Mountain Espero que tenham curtido Um vídeo diferente Eu se calhar vou fazer mais uns vídeos a jogar Se calhar com Supras Skylines Peugeots Ondas Mercedes Não sei Deixem-me aí nos comentários O que é que vocês gostavam que eu fizesse aqui no Gran Turismo 7 Que eu estou a pensar a fazer mais gameplays Assim Com este setup de filmagem Um ângulozinho por rio para o volante O ângulo que eu consigo ver Ao jogar E uma coisa Mesmo como se vocês estivessem aqui A jogar comigo Espero que tenham curtido Fiquem bem Um grande abraço E um grande gas E um grande abraço 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 E um grande abraço